Música O mês de outubro já entrou no imaginário da sociedade como um momento especial de prevenção do câncer de mama. O PH Entrevista dessa semana conversa com a Nádia Reis. Ela é presidente da ONG. Vamos Renascer. Olá Nádia, bem-vinda. A gente queria saber sobre o ovo do rosa, que é um complexo que já existe desde 1990. E cada ano que passa cresce mais, tem mais visibilidade. Isso ajuda na prevenção realmente? Ajuda, ajuda muito. Nós já estamos aqui em Passaió, em Alagoas, na nossa décima edição, comemorando esse ano 10 anos de acompanhamento do rosa. Junto às comemorações de 10 anos da criação da Comunidade do C. E a gente percebe claramente que tem ajudado bastante essa questão da informação, do acesso. Também a gente tem lutado, as pessoas têm se engajado mais e procurado realmente estar alerta nesse sentido. Lógico que ainda, infelizmente, nós temos aqui, isso no Brasil todo, um diagnóstico muito tardio. Isso interfere bastante na cura. Mas a gente espera que isso vá diminuindo a cada ano. E vamos, mais uma vez, nesse outubro rosa, entrar essa luta. E tem alguma programação já definida, esse ano outubro rosa aqui em Alagoas? Como é que vai ser? Temos uma programação, como sempre, bem extensa. A gente tem já agendadas 18 ações conjuntas, que são com as outras instituições e com parceiros como a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, o SESC, o CEDRAE, o SENAC, algumas instituições de ensino. Então, nós temos 18 ações como essa, que você vê em vários pontos da cidade. E também temos as ações próprias da nossa instituição, que já somamos, já temos 20 ações agendadas. Que é entre palestras, apresentação de dança e do nosso canto. Agora, a gente está aqui na ONG, no Rua do Mão de Nascer. Você pode explicar como é que funciona esse projeto? Olha, o projeto funciona da seguinte forma. Nós somos uma instituição que dá apoio a mulheres com conflito de mama, seja ela em que período for o câncer, ou no início, onde ela tem ainda essa hipótese de ter, essa dúvida, até o cuidado paliativo. Então, a gente acolhe esse paciente desde esse primeiro momento até o final da sua vida. A gente faz todo esse acolhimento, no sentido de dar um suporte para que ela tenha um resgate, em primeiro lugar, na autoestima, para que ela enfrente esse tratamento de uma forma mais leve e com um heredismo, realmente. Porque é muito importante, tanto o apoio da família é importante, mas o apoio de outras pessoas que já passaram a perder o câncer, ele é imprescindível, porque ele lida a força. Ele lhe mostra, ajuda você a superar, porque ele mostra ali que se a outra pessoa superou, você também vai superar. E muitas vezes o familiar fica até sem saber o que dizer e falar. Às vezes os amigos se afastam, porque ficam com pena, choram e não sabem o que dizer. E já uma pessoa que já passou, ela não tem isso, ela quer dar força, ela quer dizer, olha, é difícil, mas eu consegui. Então, isso é o nosso trabalho. É por isso que a gente tem esse cuidado no nosso colimento, de prestar realmente esse apoio, esse cuidado com a pessoa que está recebendo esse diagnóstico, ou que está passando o colo de câncer pela primeira vez, ou que tem um recidivo, ou que tem um dancimento astático, ou que está até mesmo nos cuidados paliativos. E como é que a fonte se sustenta? Tem algum apoio no governo? Não, nós não temos parceria com o governo, nem com nenhuma instituição pública ou privada. A nossa fonte de sustento é o nosso Bé-Shop, que funciona aqui na nossa sede como uma loja mesmo, onde nós recebemos as doações de pessoas voluntárias, doações de roupas, sapatos, seja feminino, masculino, infantil, roupa de cama, pensinho doméstico, vejuterias, aparelhos domésticos também. Várias coisas que as pessoas não querem ou não estão usando, estão em bom estado de uso, que possam doar e agregar valor para que a gente possa arrecadar os nossos estudos para analisar os nossos projetos. Nádia, como é que as pessoas podem ajudar o governo? Olha, as pessoas podem ajudar e devem nos ajudar, precisamos do governo, de várias formas. Você pode doar tanto o seu talento, porque nós temos várias necessidades, precisamos de assistentes sociais, de empreendedores, precisamos de estudantes, principalmente, que estão aí no todo lugar, esse todo o conhecimento, na área de direito, de fisioterapia, de nutrição. Então, assim, tem várias áreas que a produção pode ajudar de arte, de teatro, de canto, de música. Nós temos todas essas necessidades. E tem também a ajuda que você pode doar, como eu falei, roupas e sapatos e absertos usados. E também você pode doar financeiramente, depositando em nossa conta, para o cara e a gente não muda. E você pode vir aqui também, fazer a população, você pode doar o cabelo, porque nós temos também um banco de perlutas, que nós emprestamos as perlutas, pelo determinado tempo que a pessoa vai utilizar. Então, assim, existem várias formas de você doar. Você pode doar o seu tempo também, que é uma coisa que hoje em dia é preciosa para todo mundo, mas muitas vezes as pessoas estão procurando uma coisa para fazer, e às vezes é tempo até em depressão, porque não tem o que fazer, assim, relativamente importante, e deu o significado para ela. E vindo aqui, com certeza, ela vai encontrar muito trabalho. E pode também comprar aqui no bazar, não é isso? Exatamente. E tem também, assim, as nossas peças, elas passam por uma triagem, as peças são lavadas, são passadas, e quando elas vão para a exposição, elas vão com excelente qualidade, o preço não existe em Maceió, eu tenho certeza, em nenhum lugar, em nenhum outro bazar, os nossos preços são incomparáveis, e, assim, e você pode ter certeza, você vai adquirir um produto de água achada. Eu mesmo, hoje, compro minhas roupas na Ubi, não compro mais em nenhuma outra loja, roupas, sapato, eu compro tudo aqui. Lembrando que, quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance a pessoa tem vitura, né? Então, como é que a pessoa deve agir, quais são os exames que devem ser feitos, e com que frequência para que a gente tenha mais segurança? Olha, hoje, infelizmente, o câncer de mama tem sido diagnosticado em pessoas muito jovens também. Antes era na faixa de 50, 69 anos, ainda existe uma prevalência nessa faixa, mas também as faixas de 30, 40 anos, não existem, tem crescido. Então, a primeira coisa que eu falo é o cuidado com a sua plantação, o cuidado com a sua alimentação, cuidado com o estresse, cuidado com o sedentarismo, o cuidado com os seus exames periódicos, que deve ser, no caso, para quem tem menos de 40 anos, a aluguação de mama, deve ser feita anualmente, ou a cada vez antes, dependendo do seu histórico familiar, o seu papo-nicolau, que é a escologia, a papastrofia, que é o tipo de câncer que é comente em muitas mulheres, principalmente na nossa região, que é o câncer de útero, de ovário. E, assim, o cuidado em se conhecer, em se tocar, não ter medo, fazer o autizame, não que o autizame, ele elimine a sua consulta como especialista, ou com uma homografia, ou com uma operação. Não, mas ele complementa, ele ajuda muito. Os exames são um fácil acesso para a população, existe essa possibilidade no sistema de saúde pública? Olha, nós temos aqui em Alagoas um grande privilégio. Nós temos o acesso à homografia, que não existe, e na maioria dos estados brasileiros, o acesso à homografia ainda é muito complicado. E aqui em Alagoas, nós tivemos nesses 10 anos um avanço, junto com as instituições que trabalham com isso, e lutarmos para que esse acesso à homografia fosse mais fácil. E isso a gente conseguiu, nesses 10 anos de vida. E nesses últimos 4 anos, a gente conseguiu muito, avançar muito nisso. Então, hoje, a mulher, a partir de 40 anos, ela pode procurar um posto de saúde do seu bairro e solicitar até mesmo para a enfermeira. A enfermeira pode fazer os exames dentro da mão e solicitar esse exame de homografia. E após isso, ela, dependendo do resultado, ela vai ser encaminhada para um especialista, no caso, um osteologista. E quando passa por essa parte de ser encaminhada para um osteologista, a gente tem um entravezinho e a questão da demora. Então, a gente tem a lei dos 60 dias, né, que fala que a pessoa tem que iniciar o tratamento dentro dos 60 dias. A gente aqui ainda demora muito para iniciar o tratamento, é uma faixa de 9 meses. Por que isso? Porque, justamente, para se fechar o diagnóstico, a gente não tem o prazo. Então, assim, a gente livra a homografia e uma biótese a um outro caminho que vai ser recolhido. Isso no sistema público, aqui, no nosso estado, ainda é muito difícil. Tem melhorado, mas muito pouco. E a nossa luta é contínua para que cada vez mais esse tempo diminua o que ele é decidido para a cura e para a sobrevida do paciente. E, como você falou, ainda tem preconceito. Então, algumas pessoas, elas togem, é vindo fazer o exame com medo, e assustadas. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria que não tem medo. a única coisa que a gente observa do ano passado para cá é que muita gente diz assim. Quando a gente vai para as praças, para os locais públicos, as pessoas dizem ah, não quero fazer tomografia, que é uma coisa que dói, incomoda, e depois outra coisa de não ter que entregar, é difícil conseguir o médico. Mas, olha, não dê esse pensamento. Você tem que lutar pela sua saúde. Não se acomode porque está difícil o acesso. Não. Aproveita a oportunidade, faz a tomografia e, infelizmente, vamos correr atrás do nosso direito, que é o acesso à saúde. Vamos buscar os nossos gestores, os nossos parlamentares, os nossos políticos, vamos atrás da nossa saúde. É um direito nosso. Mas não vamos ficar em praça, não guardar o resultado em casa, porque eu fui uma vez, duas vezes. Procure as instituições. As instituições têm como ajudar. Nós temos como ajudar. Essas pessoas que muitas vezes ficam com... Muita gente diz Ah, eu tenho um resto da demografia que eu fiz em 2016, mas eu não tive o que entregar. Então, assim, faz pra gente. A gente vai tentar ajudar. A gente vai ver o que é que vai ser feito. A Nádia, eu deixo tudo por aqui. Nós agradecemos a participação da Nádia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho